Onde fala da vida não acontece nada De não voltar a estragar no meio do tempo O dia sobe, sobra muito Alvo de sono, mas tudo sobe Alvo de sono, é intercredito Se não, não passa de luz A paisagem com a menina Parede diferente do mundo E em frente, se houvesse uma marida Onde ainda é caldo Onde tem a vida O amor é sólido Um pedaço, eu sinto como um papo é Um pedaço, eu sinto como um papo é E a caixa queima forte, vibran de forte E a caixa queima forte, vibran de forte Estaria maluco, se não tivesse um livro que veio Estaria maluco